Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. A cena do Evangelho, que hoje lemos na Santa Missa, está retratada de maneira muito interessante e com intenso dramatismo num episódio da terceira série de The Chosen, intitulado Médico Cura-te a Ti Mesmo. Jesus regressa à sua terra, Nazaré, já rodeado pelos seus discípulos mais próximos, e reencontra os velhos conhecidos da terra. Em primeiro lugar, encontra a sua mãe, Maria, e é aí que tem lugar a ida de Jesus à sinagoga da sua terra, onde ele vai dar a conhecer-se como o Messias anunciado por Isaías. Isso vai causar um grande sobressalto e escândalo entre aqueles que o ouvem. Ele era aquele Jesus de sempre. Ouviram dizer que ele agora pregava e até tinha feito curas milagrosas. Mas agora reclama para si uma condição que nunca tinha reclamado. Era difícil aceitá-lo. E começam a fazer-lhe oposição. E lemos no Evangelho. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo, Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade, havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio na Amã. Num parênteses, pois esta história do sírio na Amã, que é curado, lavando-se no rio Jordão e ficando livre da sua lepra, é a história que nos é referida na primeira leitura de hoje. Havia muitos leprosos, diz o Senhor naquele tempo, mas há um estrangeiro que vem a Israel com a esperança de ser curado. E por meio do profeta Eliseu vai realmente ser curado, apesar da sua resistência inicial, a banhar-se naquele rio muito inferior aos rios da sua terra. Jesus diz que está a acontecer com ele algo semelhante ou equivalente. Ele apresenta-se como alguém enviado por Deus e aqueles na sua própria terra não estão dispostos a acolhê-lo. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. No episódio do The Chosen, Jesus que está realmente à beira do precipício, rodeado de uma multidão hostil entre aquilo que consideravam ter sido a sua blasfémia. Jesus diz, isto não vai acontecer hoje. E retira-se, passando por entre as pessoas. Ninguém tem coragem de o precipitar dali abaixo. Por um lado, Jesus, nós compreendemos, tu também compreenderias, a dificuldade dos teus em ver-te agora como alguém que fosse mais do que aquele Jesus de antes. O Jesus, bom amigo, simples, sorridente e disponível, que tinha aprendido o ofício com José, cuja Mãe Maria vivia entre eles. Pois, que difícil era poder vir agora em ti, justamente porque tinhas vivido uma vida tão normal, alguém que era não só um profeta, mas que declarava ser o próprio Messias. Aquele a quem repousava, o Espírito do Senhor, enviado para anunciar o ano da graça, para curar as misérias do povo e redimir o povo e restaurar a sua liberdade. Sabia, Jesus, que não era fácil para eles reconhecerte, mas, no entanto, criticas a dureza do seu coração. Pensava em três modos de como posso viver este Evangelho, como posso aplicá-lo a mim hoje. Também para isso faço oração, neste momento, com este Evangelho. Por um lado, quero pedir-te, Jesus, que não seja eu quem se junte àquele povo exaltado de Nazaré e rejeite a oferta de salvação que me trazes. Se estou a fazer estes dez minutos, é porque tenho já uma abertura de princípio, de coração, para acolher Jesus, para ir dedicar algo do meu tempo. Talvez com o desejo de vir a dedicar-lhe todo o meu coração e a minha vida, como ele pede. Quero manter esta abertura em mim, em primeiro lugar. Por isso, hoje, Jesus, quero rezar. Não quero fechar o meu coração a nenhuma das tuas palavras. Essas que leio no Novo Testamento, essas que ouço também pela tua Igreja, que transmite, através dos tempos, a tua revelação. Quero ouvir o teu ego na minha consciência quando me fazes ver aquilo que esperas de mim, numa situação e noutra. Quando me chamas à conversão, à mudança de alguma coisa na minha vida e essa conversão implica algum sacrifício. Jesus, eu quero estar aberto. E peço-te para todos os que ouvem hoje estes dez minutos. Que mantenhamos esta abertura para com Jesus. Não queremos afastá-lo violentamente quando nos diz algo que sequer choca com as nossas pré-compreensões, preconceitos, ideias feitas, aquelas que às vezes bebemos nesta cultura de que estamos rodeados em tantos aspectos, hostil, contrária à tua mensagem. Acolher o Jesus significa acolhê-lo como quem é. Deus feito homem, aquele que tem autoridade para me dizer a verdade, para me mostrar o bem, para me convidar a segui-lo, renunciando ao que é preciso ou ao que está a mais, convertendo-me, mudando. Este quaresma é tempo de abertura do coração à palavra de Deus. Convida-nos a uma oração mais generosa, que tenha também consequências na nossa vida. Uma oração que me leve também ao jejum, ao sacrifício, para me libertar daquilo que é obstáculo ao meu seguimento de Cristo e que me leve também à caridade generosa, ativa. Por isso, não quero, Jesus hoje, chocar-me com as tuas palavras, escandalizar-me e rejeitar-te. Mas pode também acontecer que eu esteja numa fase de certa efervescência espiritual e devo estar consciente e devo, na alguma medida, ser compreensivo com aqueles que estão à minha volta, familiares, amigos, que talvez não estejam no mesmo momento do percurso espiritual em que eu estou. Gravo estes dez minutos enquanto estou a acompanhar o retiro de jovens raparigas universitárias. Já lhes dizia que quando elas voltarem para casa, pois elas voltarão, cheias de vontade de seguir Cristo e viver como cristãs no seu dia-a-dia, no seu trabalho, amizades, diversões, em casa. Mas, ao voltar a casa, encontrarão os queridos irmãos e pais que não participaram num retiro, não passaram muitas horas a rezar diante do Senhor, a meditar na Sagrada Escritura, a ouvir pregações e palestras, a ler textos sobre a vida espiritual. E, portanto, têm que se encher de uma santa paciência, e compreensão para com aqueles seus familiares e amigos que mantenham a mesma vidinha de antes, aquela que tinham há dois dias atrás, quando elas vieram para o retiro. Pois, pode vir-nos, às vezes, a tentação. Também podia ser, ao acabar, uma experiência com uma missão país, que talvez tenha avivado em ti a fé, o desejo de rezar, o desejo de divertir de maneira cristã e de trabalhar de maneira cristã, imitando a vida de trabalho de Cristo. E, se calhar, voltas ao teu grupo de amigos que não estão propriamente receptivos, sequer preocupados com seguir Cristo, ouvir a Sua Palavra, mudar algum mau hábito. Temos, por isso, que nos encher de paciência e compreensão essa que tu, Jesus, habitualmente tens. Aceitas as troças, as incompreensões, as hostilidades e, misteriosamente, tu sabes e enuncias explicitamente que faz parte do teu caminho a experiência da rejeição que vai ter o seu culminar na cruz. Muitas vezes, até, o que Jesus nos pede é que ofereçamos pela conversão dos nossos familiares e amigos, precisamente, a aceitação paciente e serena da incompreensão de que possamos ser objeto. Agora queres ir à missa, agora és o santinho, agora és a santinha, agora já não alinhas neste plano, nesta conversa, agora já não queres faltar às aulas, agora já, isso pode nos doer, mas manter um sorriso, rezar por eles, tratá-los bem, compreendê-los e, ao mesmo tempo, ser coerentes e firmes com os nossos bons propósitos, pois é o melhor que podemos oferecer por eles. Por outro lado, às vezes podemos ser nós quem entenda desvalorizar a conversão dos outros ou o que eles possam ter para nos oferecer ou ensinar ou partilhar. É bom estarmos sempre abertos a que também Jesus pode querer falar-nos através das experiências da conversão, da formação que os outros recebem. Quantos casos não existem que a conversão de alguém numa família ou num grupo de amigos arrasta consigo os outros? Os pais do beato Carlo Acutis não olharam para o seu entusiasmo por Jesus ao preparar-se para a primeira comunhão com sete ou oito anos como a mera coisa de criança que não os afetava a eles. Aquele entusiasmo e carinho do Carlo pela sua primeira comunhão, o seu amor por Jesus, pois fez com que eles decidissem voltar à prática religiosa, porque não voltamos nós a ir à missa, pois estemos nós também abertos àquilo que Jesus nos quer dizer por aqueles que a Deus se aproximam de uma maneira ou de outra no seu caminho. Ajuda-me, Mãe Nossa, a viver estes momentos como terás sofrido, ouvir aquela rejeição que o teu Jesus sofreu, como sofres também quando vês que nós possamos ser rejeitados e se mais ainda somos nós a rejeitar alguém que nos traz um sinal de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda e intercedei por mim.